Olá, cooperados e como Amazônia! Você sabia que em Porto Velho nós temos quatro agências para melhor atendê-los? Rua João Goulart, número 1500, Avenida Jatuarana, 5158 Zona Sul e Alexandre Guimarães 7518 Zona Leste. E a agência de negócios, localizada na Avenida Amazonas 2330, subesquina com a Buenos Aires, no Alto Posto Sena. Venha pra cá, venha nos conhecer. Somos uma cooperativa de crédito completa, com todos os produtos e serviços de uma instituição financeira. Você, que é produtor rural, pessoa jurídica, pessoa física, servidor federal e estadual, aposentado e pensionista do INSS, venha nos conhecer Cicoba Amazônia, mais do que uma escolha financeira. Inscreva-se no canal!